Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens aqui nas redes sociais de alunos que estão falando que não entenderam direito como ficou a questão sobre a qual o STF formou maioria ontem ao analisar um HC concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. Então eu vou tentar traduzir nesse vídeo da forma mais simples possível o que é que passa a valer doravante, o que é que passa a valer a partir de agora. Então, existe uma regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, parágrafo único do artigo 316, que foi introduzida no final do ano passado pelo pacote anti-crimes, que estabelece que o magistrado que decretar uma prisão preventiva deve reavaliá-la a cada três meses e essa reavaliação deve ser feita de ofício, ou seja, o juiz que decretou a preventiva, ele não precisa ser provocado pelo Ministério Público ou por quem quer que seja para reavaliar essa preventiva. Reavaliar significa observar se todos os elementos autorizadores da preventiva, os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade previstas ao teor do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal estão presentes. Se o magistrado faz essa reavaliação e chega à conclusão que os elementos autorizadores se mantêm, a preventiva se mantém. Se ele entender que esses elementos desapareceram, ele revogaria essa prisão preventiva. Então, o que a lei estabelece no parágrafo único do artigo 316 é uma obrigatoriedade de reanálise. E, se essa reanálise não for feita dentro desse prazo de três meses, a prisão preventiva se torna ilegal. A indicação da ilegalidade da prisão preventiva, se não houver esta reanálise, é da letra da lei. Foi o nosso legislador que colocou ao introduzir esse parágrafo único no artigo 316. Pois bem, se eu tenho uma prisão ilegal, essa prisão ilegal é passível de ser atacada pela via do habeas corpus. É a lógica natural do processo penal. Se uma prisão se torna ilegal por qualquer motivo taxativamente previsto em lei, eu tenho a possibilidade de questionar um direito líquido e certo pela via do HC. Na verdade, buscar a proteção de um direito líquido e certo, que seria a reparação da liberdade do indivíduo através de um HC. O STF ontem, ele mitigou essa regra normativa. O STF disse ontem o seguinte, olha, mesmo que o prazo de três meses chegue, mesmo que a prisão preventiva não seja reanalisada, mesmo que o magistrado que decretou essa segregação cautelar não reanalise a permanência ou não dos elementos autorizadores da preventiva, isso não significa dizer que automaticamente a prisão preventiva se tornou ilegal. Por isso que, desde ontem, esta regra constante na parte final do parágrafo único do artigo 316, de que, não existindo a reanálise da preventiva, a prisão se torna ilegal, essa regra deixa de valer no direito processual brasileiro. Passa a valer o entendimento do STF no sentido de que, mesmo que a preventiva não seja reanalisada, a ilegalidade não se manifesta de forma imediata. Mesmo que a preventiva não seja reanalisada, a ilegalidade não estará caracterizada de forma plena, o que, ao meu sentir e como consequência lógica, inviabiliza, dor avante, a impetração de habeas corpus. Uma dica, tá? Eu não estou fazendo nenhuma análise de mérito sobre o caso em concreto. Eu não estou fazendo nenhuma análise de periculosidade do indivíduo que foi colocado em liberdade, do fato dele integrar ou não integrar a organização criminosa, do fato dele ser um risco para a coletividade. Eu não estou fazendo nenhuma análise disso, até porque a discussão foi em relação a um HC. E HC não se destina à apreciação de mérito, e HC não se destina à reapreciação de provas, e HC não se destina à análise de nada que não seja uma busca pela restituição de uma liberdade, quando essa liberdade é tolida em ofensa a direito líquido e certo previsto na nossa legislação, seja a legislação funcional ou seja a legislação infraconstitucional. Eu não adentro mérito, eu estou fazendo uma análise técnica. E, tecnicamente, o STF estabeleceu maioria ontem, segundo a qual a regra da ilegalidade da preventiva, caso ela não seja reanalisada, deixa de existir. Na prática, retoma-se ao status anterior a 2009, porque, para quem não sabe, desde 2009, o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução 66-2009, já recomendava a necessidade de reanálise da prisão preventiva para não caracterizar a ilegalidade dessa prisão se o processo ficasse parado e a preventiva não fosse reanalisada a cada três meses. Então, o STF, agora, jogou essa regra para uma condição anterior a 2009. Se não houver esta reanálise, na prática, nenhuma consequência de virar para essa segregação cautelar. É basicamente isso que passa a valer Doravante no processo penal brasileiro.